Eu sou a Andressa. Eu sou o Rafael, faço parte da Nive Cosméticos. Nós vendemos cosméticos veganos, capilares, para cabelo crespo e cacheado. Uma coisa principal que eu sinto que mudou em mim é tirar o medo. Tirar a vergonha, colocar a vergonha de lado e fazer acontecer. Independente do que estão pensando de mim, se eu estou vendendo ou não estou vendendo. Então, uma das coisas que eu estou percebendo é mesmo colocar a vergonha de lado e fazer o seu negócio acontecer e acreditar no seu negócio. Então, essa é uma diferença que eu, pelo menos, em pouco tempo de mentoria, eu já estou conseguindo trabalhar em mim. A virada de chave foi total, foi 100%. Muita coisa que a gente aprendeu aqui nesses três dias é algo realmente grandioso. É algo que vai acrescentar muito na nossa empresa. Algo que eu não imaginava que existia, como a própria antecipação. Tudo isso que vem sendo dito aqui, criar o desejo, o fomo. É algo que já entrou na minha cabeça e eu estou louco para colocar em prática. Porque é colocado de uma forma que a gente que entra na nossa cabeça. Então, é grandioso de verdade. Eu conheci a Sabrina através do YouTube. Eu já conheço a Sabrina já tem um tempo, venho acompanhando ela já tem um tempo. Então, eu senti que eu estava no momento certo de entrar na mentoria para a gente alavancar as vendas da nossa loja. Eu acho que eu diria que é essencial. É algo que muda, muda de verdade. O mindset da pessoa, ele muda. Então, você não pode perder. Você precisa conhecer quem é genioso. Então, basicamente, eu acho que a palavra seria mudança. 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 Mudança.